Seu nome? Larissa. Larissa, legal. Você veio com quem, Larissa? Com os meus x e com a minha melhor amiga. Tá todo mundo ali? Pessoal da Larissa ali no canto, isso. Tá gostando do show? Muito. Legal. Seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Ô, peraí, por que o pessoal tá rindo, velho? Não. Não tem problema. Lagartixa, não tem... Você veio com quem, Lagartixa? Minha namorada. Cadê a namorada? Tá ali. Tá ali. Seu sobrenome, qual que é? Tixa. Tixa. Tá. Quem que deu seus nomes? Seu nome foi seus pais. Meu pai. Por que que ele deu esse nome? Bonito. É. Ué. Bonito. Ele achou bonito? Era bonito. É bonito. Mas eu sei que é bonito. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui. É sua namorada, é isso? Levanta a mão da namorada dele. Assim, vocês sempre têm, né? Que nem eu chamo minha esposa lá de bebezinho e tal. Como que ela chama você? Ti. 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 É carinhoso isso, não é? É um carinho de ti. Não, eu queria saber, porque é diferente, cada pessoa vem com uma coisa diferente. É lagartixa, sobrenome Tixa e o ti. Ti. Não, mas não tem... É um jeito carinhosinho, né? O pessoal não tem... Fica bravo com o que... Tô achando estranho. Eu tô achando também estranho isso aí. Eu não sei, não entendi nada de pessoa ficar rindo. Mas qual foi a origem, assim, do seu nome? Como que... É porque é bonito. Ué. É. É o ti. É. Ti. Ti. Ti é... Ti é pra ela, né? Pra ela só. Pra ela. Só ela pode falar ti. A gente tem que ser de lagartixa. Ah, meus amigos falam Tixa. Tixa, tá. Tixa. A gente pode chamar de Tixa também. Sim. Pode, né? Tixa, tá bom. Tá bom. Fechou. Ou lagar. Não. Não? Não, tá. Só Tixa. Tá bom. Tixa. O que que é? Larga não. Larga não. A gente chama de Tixa e ela de ti. Lagar não. Lagar não. Mas o nome é lagartixa, Tixa? Esse outro. Isso. O nome qual que é? Lador Tixa. E o sobrenome? Tixa. Tixa, tá bom. Tem que ser final. Três, dois, dois, dois. O que é mais? Não foi, não. Pode ficar tranquilo. Senta, senta, senta. Você pode sentar. Peraí. Não, você não. Pode sentar. Levanta. Pega mais pra cá aqui. Esse fica mais pra lá. Não, fica aí. O que que foi que aconteceu? Ah, não sei. Você começou a dançar com o pessoal aqui? Ah, não sei, velho. Não faz pergunta difícil, não. Obrigado. Calma aí, que eu tô nervoso. Você veio com quem mesmo? Ah, com meu pai. Tá ali. Tá ali. Tá. Aham. E? Não, tudo bem. Senta aí. É porque é o show de hipnose, não é de dança. É que atrapalhou um pouco o show. Atrapalhou um pouquinho. Ah, tá. Desculpa. Desculpa. Foi mal. Tá bom. Tá. Show de hipnose. Calma aí. Às vezes acontece isso. 3, 2, 1, olhos abertos. Pode citar, pode citar. Porque é pra mim. O que foi que eu fiz? Você tava dançando aqui? Olha ele aí, olha. Show de hipnose cômica. Tá vendo? É. Tinha gente dançando também, cara. Não, mas eu sei. Mas é que você dançou melhor. Você tava dançando super bem. Você puxou, eu sei que puxou a galera. Dança e todo mundo dança. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Vem cá. Você tá com seu pai lá? É. Vem cá, pai. Não, vamos lá. Vem cá, vem cá. Não, não pode sentar lá. Vamos sentar lá. Para não ter mais problema, é. Pera aí. Não, porque as pessoas, elas... É complicado. Vem cá que eu te ajudo aqui. Pera aí. É normal. Enquanto isso, pera aí. Opa. Tudo bem? Cadê seu pai? Que houve? Por que? Você tá fazendo isso mesmo? Que que foi? Não fez nada. Que houve? Põe a cadeira pra cá, ó. Põe a cadeira. Ela? É melhor eu trocar de lugar. Põe a cadeira dele aqui, ó. Vem pra cá. Qual que é o seu nome mesmo? Joelso. Joelso, vem aqui. Traz a cadeira pra cá, Joelso. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Do lado dela aqui, ela não faz isso. Fica pelicando. Fica mais tranquila, né? É. E aí? Eu não fiz nada, jura. Pra que isso, né? Conhecia ela, Joelso? Não. A primeira vez que eu tô vendo. Você vê? Já vai beliscando. Sentiu alguma coisa aqui? É, ela me abençoe. Não, eu tô aqui do seu lado. Não. Eu tô aqui do lado só. É que tô beliscando ele. Quem foi, Joelso? Por que ele tá me furando? Por que ele tá te furando? É, por quê? Quem? Não, eu tirei você de lá. Ó, vem pra cá, ó. Vem aqui. Troca com ele aqui, ó. Com ele aqui, ó. Troca aqui, ó. Vem aqui, senta ali, Joelso. É a cadeira, então. É a cadeira, então. É, troca com ela. Vai lá, vai lá, Joelso. É melhor. Não, não, não. Vai lá, senta lá. Você tava sentindo alguma coisa? Não. Não. Ela me beliscou. É a cadeira. É a cadeira. Não, eu não. Senta aqui. É, senta ali. Troca ali com ele, ó. Vem aqui. Isso, senta aqui. É. Melhor trocar, né? Pra não acontecer isso. Não, pra não ter problema. Eu vou até sair de perto. O cara é grande. Senta aí. Ô, Lagartixa. O cara, ela é grande pra eu sair de perto. Não é João, né? Você fica puto quando os caras erram o seu nome, não fica? Sim, porque... É tão normal. É tão tranquilo, né? Sim. O pessoal às vezes erra ou não? Fala que é João, Francisco ou não? Não, difícil. Difícil. Lagartixa é inconfundível. Não é lagartixa, é lagartixa. Lag... Lagartixa. Você também, meu. Ó. Sempre... Peraí, peraí, peraí. Eu tô aqui. Por que você tá fazendo isso? Sempre na mesma perna? É impossível. Você veio com quem aqui? Peraí. Eu vim com minha esposa. Peraí, sua esposa, cadê? Minha esposa. E ó, ela tá vendo. Abre. Eu não fiz nada. Eu nem pus amor em você. Pelo amor de Deus. E por que você... Essa furada? Oh, não. Uh! Uh! 3, 2, 1, olhos abertos. Ele voltou, André. O que eu tô fazendo aqui? Você tava ali com o seu pai, ó. Pai, o que aconteceu? Terceira vez só, eu te falo isso. Tá, ok, obrigado. Senta aqui, vai. Porque eu volto pro meu pai. Não, não, você senta aqui. Você senta aqui, você tá indo muito bem. Tá cansado? Nossa, você tá cansado? É louco. Por que? Eu não sei. Falando que ia relaxar, você tá relaxando, né? Não. Ô, Jorge, é normal o pessoal dançar assim? Ô, Edu. Eu tô falando com o microfone, que é lagartixa, vocês estão falando. Desculpa aí. É, muita gente pra decorar, desculpa aí. Ele tá... É um inferno, né? Você tá explicando que é lagartixa e os caras me erram. Exato. É, então, eu sei o seu nome. É que eles... É, às vezes... Peraí, peraí, peraí. Já aconteceu de ser, assim, um pouco constrangedor, de amigo chamar na rua Tixa, e outro olhar e falar, Tão te chamando de bicho. Ha, 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 ha!